Primeiro que Guimarães Rosa é respeitado por sua gramática invencionista e tão popular. Mas nesse caso é neologismo, não é só neologismo. Não, não, esse caso é visto como neologismo. Ah, sim, entendo. Você tem um nome, né? Diga, diga, Conceição. É interessante pelo seguinte, porque tem direito a brincar com a língua ou a modificar a língua ou criar neologismo aquele sujeito que é considerado conhecedor da norma culta da língua que a gente tem dito da norma oculta, né? Ora, então, o que o Guimarães Rosa cria é neologismo. Mas quem sabe também, quem é mineiro e está acostumado com o linguajar mineiro, sabe que nem tudo que Guimarães criou foi neologismo, né? Tem um linguajar mineiro ali. Então, até para você brincar com a língua, determinados saberes, né? Como julgam que Carolina não tinha esse saber, então ela não tem nem essa liberdade. O que o Carolina cria não é considerado como neologismo, é considerado como erro. Então, se a gente parte do conceito de erro, aí é uma outra leitura que vai ser produzida, né? E que a gente não apaga a possibilidade dessa leitura ser produzida, não. Essa leitura, ela pode ser produzida, mas o Conselho optou por uma outra produção de leitura, de entendimento do texto de Carolina Maria de Jesus. Maravilhoso!